Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamir chegando mais uma vez, diretamente da TVUP, a TV feita por você. Hoje eu estou, claro, em Foz do Iguaçu, vamos conversar com o nutrólogo, doutor Pedro Augusto Rípole. Vamos falar sobre como envelhecer bem. Será que o nutrólogo com o nutricionista tem diferença? E qual a diferença? Então, eu estou na clínica médica e nutrologia. Nós vamos conversar sobre, então, alimentação, vamos falar sobre o açúcar, sobre o adoçante e muito mais. É claro que para a gente colocar isso tudo em dia, precisa de horas e horas e horas conversando com o nutrólogo. Mas o nosso entrevistado é esse. Eu vou para o comercial em nome de cooperativa Cicred, que em Coopera cresce, doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião e, claro, professor universitário, com a gente todos os dias. Eu vou e volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial Agora vamos conversar com o doutor Pedro Pedro Augusto Ripolli Ele é o nutrólogo Um jovem rapaz, hein? Eu acho que ele está começando Tudo bem contigo, doutor? Tudo ótimo Prazer estar aqui com você Doutor, quanto tempo de formado você já tem? Cinco anos Cinco anos? Caraca, gente, olha só Um belo menino, né? Doutor, vamos falar um pouquinho, então Como envelhecer bem Porque as pessoas, às vezes, acham que estão fazendo tudo direitinho E acabam não fazendo Acho que está se alimentando bem E está se alimentando errado Porque eu estava acompanhando Eu gosto de acompanhar entrevistas de saúde Onde as pessoas falam assim Nossa, eu emagreci 10 quilos em 20 dias Tirei carboidrato total da minha alimentação Tirei o açúcar Estou na verdura Estou nos legumes Nas frutas Ou coisa parecida Doutor E daí? É certo ou errado? Ele responde daqui a pouco Vamos começar o seguinte Como que é a consulta de um neutrólogo? Então assim, a consulta de um neutrólogo Ela basicamente vai ter ali Uma entrevista com o paciente Onde a gente vai pegar todo o histórico de saúde dele Vai fazer uma boa anamnese E principalmente Se pautando ali Nas queixas desse paciente E nos objetivos dele também Porque na nutrologia Além da saúde A gente vê muitas pessoas Que também buscam ali Uma melhora Muitas vezes estética Para melhorar a autoestima A parte psicológica Que estão ali São áreas que estão interconectadas Certo? Então assim Na consulta de um neutrólogo Daí a gente vai ver Como que está o estilo de vida desse paciente A alimentação Se ele está praticando atividade física Como que está o sono Como que está também A parte sexual da vida desse paciente Todos esses fatores A gente vai ver minuciosamente Numa primeira consulta Também exames, metabólicos Para ver colesterol Para ver várias glicemia Esses aspectos da saúde No geral do paciente E assim a gente poder determinar Um plano terapêutico para ele Então a consulta nutrológica Ela é uma consulta Que é abrangente no geral Mas ela vai focar muito nessa parte De alimentação Estilo de vida Como que está a parte hormonal Também desse paciente Como que esse paciente está Em relação ao seu físico E a sua autoimagem também Então isso é importante Para a gente como nutrólogo É claro que também tem daí Queixas que são relacionadas A parte de doenças Nutrológicas específicas Mas o que muita gente confunde É a função do nutrólogo E nutricionista O nutricionista Ele acaba sendo um profissional Que ele vai ali Prescrever minuciosamente Uma dieta para esse paciente De acordo com a realidade dele Com o objetivo dele também E com as preferências Obviamente do paciente Para que ele tenha uma boa adesão O nutrólogo Já não faz essa questão Da prescrição dietética em si Mas todos esses outros parâmetros Que norteiam a alimentação do paciente Medicamentos Suplementação Fitoterápicos E outras orientações gerais A gente está ali também em conjunto Então são áreas que Uma não exclui a outra E na verdade trabalham em conjunto Verdade É Agora vocês vão ficar sabendo Por que a diferença Do nutrólogo com o nutri É É É que o O nutrólogo Ele pode Havia receitas Isso O nutricionista não pode Exato A receita de medicamentos Ali Medicamentos A parte também De hormônios Se for necessário Ali Reposição e tudo mais Isso tudo ficaria para o médico O médico nutrólogo Ou até mesmo ali Outras especialidades Como endocrinologia Mas o nutricionista Daí Ele se ateria mais A parte Da prescrição dietética Do paciente Ótimo Doutor Quando Quando a gente vai Ao nutrólogo Ele pede Lógico Vários exames Quais são os exames Que são indispensáveis Para começar Um tratamento Exato Tá Então assim Em relação aos exames Geralmente O que vai nos guiar Para a pedida De exames do paciente Vai ser muito O que ele contou Para a gente Nessa consulta Com base na anamnese E no próprio exame físico Sempre falando a verdade Exatamente Então tem exames Que a gente vai pedir Para um certo perfil De paciente Dependendo do que ele fala Para a gente E tem exames Que a gente Não vai precisar pedir Ali Então por exemplo Uma mulher ali Que está entrando Na menopausa E tudo mais A gente vai ter Toda uma questão De vários exames hormonais Que vão precisar Ser solicitados Ali Nesse contexto dela Que às vezes Para uma mulher Mais jovem Que não tem queixas Em relação a essa parte Não seria necessário pedir A gente vê também Muitas vezes Exames que são pedidos Desnecessariamente Causarem confusão No paciente Às vezes até mesmo No médico Então assim Os exames Não vai ter algo Específico Que a gente tem Que sempre pedir Mas é sempre Muito baseado Na individualidade De cada um E seria esse Digamos O principal Em relação Assim A exames De um modo geral Tem alguns exames Que eles acabam Sendo pedidos Mais vezes Na maioria dos casos Como hemograma O próprio Colesterol Total Infrações A glicemia Que são exames De parâmetros Metabólicos Que em várias ocasiões A gente vai acabar pedindo Porque ele tem Uma serventia ali Para grande parte Dos pacientes Mas por exemplo Um exame De testosterona Para um homem jovem Que não tem queixa Às vezes acaba sendo Desnecessário Você pedir Só se tiver queixa Exatamente A queixa E a parte Do exame físico Seriam os nossos Principais Norteadores Em relação a pedir Ou não Algum exame É porque eu acho Que na hora Da entrevista Com o paciente O médico Vai Geralmente Eu acho Que vai pedir Os exames Das queixas dela Em cima De queixas Exatamente Esse seria o correto Muitas vezes Não é o que é feito Mas esse seria Digamos assim A prática Mais Correta Concordo com você A exame De tireoide É pedido Para todos os pacientes Porque geralmente Ele não se manifesta Você nem sabe Se tem problemas Ou não Ele geralmente Também não é um exame Que precisa ser pedido Para todos os pacientes Por mais que às vezes A doença em si Por exemplo Hipotiroidismo De Hashimoto Que ele é bem prevalente Ele não seja uma doença Que muitas vezes Vai manifestar ali Muitos sintomas Ou quando manifesta São sintomas Que eles podem se confundir Com outras coisas Por exemplo A pessoa fica um pouco Mais animada Um pouco mais Às vezes com uma dificuldade Um pouco maior De perder peso Às vezes com um pouco mais Sonolência durante o dia Como a gente vê Que são sintomas Que eles podem também Ser relacionados A outras coisas Como por exemplo Menopausa na mulher Ou às vezes até uma pessoa Que está ali Com um pouco de depressão Pode ter sintomas Que se assemelham Realmente ela fica difícil De ser pensada Somente ali Sintomas E acaba sendo Uma doença Que a gente Muito mais por exame Vai conseguir diagnosticar Mas assim Tem fases Por exemplo Da vida Que a gente vai saber Que a pessoa Tem uma predisposição maior A vir a desenvolver O hipotiroidismo Por exemplo Uma mulher A partir dos 40 anos de idade Diferente de por exemplo Um jovem Que não tem nenhuma Dessas queixas Que poderiam estar relacionadas Ao hipotiroidismo Rapaz de 20 anos Tudo ok Às vezes não teria Uma necessidade Da gente estar pedindo Um TSH O exame da tireoide Verdade Agora a partir do momento Vamos colocar assim Porque tem vários tipos De hipotiroidismo Tireoide O tireoide pode Causar o que No organismo Mesmo que você não saiba Eu fiz os exames Eu tive Eu fiz Pulsão Graças a Deus Não foi negativo Mas O que pode causar? A tireoide Ela é uma glândula Que ela está muito relacionada Com vários outros órgãos No nosso corpo E ela é como se Ela ditasse O ritmo Do nosso metabolismo Então a gente pode ter Uma hiperfunção Dessa glândula Ela funcionando A mais do que deveria Ou uma hipofunção Ela funcionando Um pouco mais lentamente Do que ela deveria Liberando menos hormônio Tireoideano Que seria o mais comum Da gente ver O hipotiroidismo É o que é mais prevalente Na verdade Na população Do que o hipertiroidismo Do que a hiperfunção Dessa glândula Mas ela pode ali Acarretar Diversas coisas No nosso metabolismo Por exemplo Ela pode sim Influenciar discretamente Num paciente Que está tentando Perder peso Ela pode às vezes Estar influenciando ali Na qualidade da pele Do cabelo O cabelo mais quebradiço Com mais queda Unha também Mais quebradiça Pode estar influenciando No ânimo Dessa pessoa Na energia Dessa pessoa Durante o dia Ficar com mais sonolência Mais desanimada Exatamente Menos produtiva No trabalho Por exemplo Pode estar até Dessa mesma forma Afetando ali A parte Então Sexual De uma pessoa Que está mais animada Com menos ali Energia Então assim Todos esses sintomas Relacionados a uma hipofunção Da glândula da tireoide Podem sim afetar A vida da pessoa A produtividade Dessa pessoa E até a forma dela De se relacionar Com outras pessoas E os objetivos dela Por exemplo Um paciente Que está aqui Tentando perder peso Então É algo que Se a gente Detecta ali Em exames Uma hipotividade Dessa glândula A gente precisa Repor E Basicamente Seria isso Bom Eu vou para o comercial E na volta Então nós vamos falar Como envelhecer bem Que é O que ele gosta Mesmo De tratar Só de você olhar Para ele Um rapaz saudável Faz musculação Vamos saber Se todas as pessoas Pode fazer musculação Qual o exercício Correto Para você ter Qualidade de vida Muitas pessoas Às vezes eu fico Me perguntando Às vezes eu vejo assim Caminhada Não resolve nada É perca de tempo Você fazer caminhada Será que é? Nós vamos perguntar Para o doutor Pedro Na volta Volto já Em nome de cooperativa Se crede Quem coopera Cresce E a nossa cooperativa É a Vale do Pequinha Descender para Na São Paulo Eu volto já com vocês Pela TV UP A TV feita por você Cada dia no Cicrede É assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Com o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Já de volta Do nosso comercial Então vamos continuar O nosso bate-papo Com o doutor Pedro Augusto Ripollet Ele é nutrólogo Doutor Vamos falar então Desse assunto Como envelhecer bem E daí? Então assim Esse é um assunto Bem abrangente Mas quando a gente Fala de envelhecer bem Não tem Digamos assim Muito segredo A nossa saúde No geral Ela é manutenção Então tem coisas Que a gente tem que Fazer essa certa Manutenção Então muitas vezes O pessoal Espera ali Começar a aparecer Algum problema Pra daí Buscar o médico Pra daí Começar a tratar Um problema Já instalado E uma das principais Coisas que a gente Pode fazer Em relação A nossa saúde Nos dias de hoje É essa manutenção E a prevenção De doenças Futuramente São sempre o melhor Exatamente É melhor É melhor você Ali um remédio Um pré-remédio Do que o remédio Quando tem algo Já instalado Verdade E as principais medidas Que uma pessoa Pode fazer Principalmente na Na vida jovem Adulta Mas é claro que Continuar depois Fazendo durante A terceira idade Estão relacionadas A se manter ativo Atividade física No geral Alimentação saudável Também consultas Médicas com regularidade Ali pra você Tá vendo Como estão Os seus parâmetros De saúde Então todos esses Atos que são De certa forma Preventivos E essa manutenção Eles seriam As principais medidas Ali pra gente Envelhecer De forma saudável Ter uma longevidade Boa E tá ali na terceira idade Digamos assim Bem Exatamente Agora Exercícios físicos Qual que você mais Recomenda E faixa etária Então assim Em relação A prática De atividade física Não existe Algo que Seja restrito Pra uma determinada Faixa etária Tem coisas Que vão ser restritas Em relação A doenças Que essa pessoa Tem Ou por exemplo Limitações Que essa pessoa Vai ter Por exemplo Na parte física Dela Por exemplo Já teve uma lesão Na coluna Uma lesão No joelho E o teu Ortopedista Ou os médicos Ali que te acompanham Vão te relatar Que às vezes Alguns determinados Tipos de exercícios Eles não são Tão recomendados Ou você teria Que evitar Certo Mas de maneira Geral Pra maioria Das faixa etárias E pra todas As pessoas Tanto exercícios Resistidos De força Quanto exercícios Aeróbios Eles podem ser Recomendados E eles estão Muito bem Recomendados Os exercícios De força Ali Que vão Estimular A nossa hipertrofia Muscular O aumento Da musculatura Eles também Tem a capacidade De aumentar Nossa mineralização Óssea Então isso também É importante Ali na terceira idade Porque vai te prevenir De ter osteoporose Vai te prevenir De ter fraturas E quedas Que são muito comuns Na terceira idade O paciente Que às vezes Tem uma queda E uma fratura Por uma queda boba E fica às vezes Meses internado E às vezes até Podendo ali Se agravar Nesse internamento Com outras coisas Por conta De um paciente Estar mais fragilizado Então pra gente Diminuir essa chance Do paciente Vir na terceira idade Evoluir com uma sarcopenia Que é uma Massa muscular Abaixo do que Aquilo que ele deveria E também Com uma osteopenia Ou osteoporose Que é essa massa óssea Baixa A atividade física É o mais importante Principalmente Os exercícios resistidos De força Nesse caso E as atividades aeróbicas Também se tornam importante Não daí Pra manutenção Da massa muscular Mas Pra nossa manutenção Da saúde cardiovascular Ajudam também A nossa capacidade Cardiorrespiratória Pulmonar Então é muito importante Tanto pra saúde cardíaca Quanto pulmonar E até pros praticantes De atividade física Então por mais que você tenha pouco tempo Ali as vezes a pessoa Fala que não tem tempo De fazer uma atividade física Mas se você tiver Quinze minutinhos No seu dia Pra fazer uma caminhada Com certeza é melhor Que você fazer nada A semana inteira Por mais que seja Às vezes só duas Ou três vezes na semana Que você vai conseguir Fazer atividade física É sempre melhor Alguma coisinha Do que zero Que nada Hidro Hidroginástica Pode ser ali Uma atividade interessante Principalmente Pra algumas pessoas Quando elas tiverem Algumas limitações Ela acaba não sendo Uma atividade Que vai Ajudar ali Tanto no ganho De massa muscular Ou De manutenção óssea Igual Exercícios resistidos De força Como a musculação Mas ela tem ali Uma boa Capacidade De ter um gasto energético O paciente vai se manter ativo E também vai ali Estar estimulando Tanto a capacidade pulmonar Quanto A atividade do coração Então é uma atividade Também Que ela É interessante Acaba Sendo Principalmente interessante Pra pacientes Que tem às vezes Limitações De outros tipos de atividades Porque varia De pessoa pra pessoa Né doutor? Exatamente Porque tem pessoas Terceira idade Que já passaram Passaram por cirurgias Cirurgias delicadas Né? Exato Então Mas não deixar de Não fazer nada Não ficar parado Exatamente Se movimente Se movimentar sempre Como o doutor falou Nem que for 15 minutinhos E aquelas pessoas Que são bem limitadas Até uma volta na quadra Todos os dias Né? Andar um pouquinho No seu ritmo Também sempre funciona Né doutor? Já é alguma coisa O melhor é que esteja Sempre em movimento Com certeza Eu vou te fazer Uma pergunta Que isso aí é mais Pra nutricionista Tá? Certo Por que que o açúcar E o trigo Se tornaram Vilões? Que se fala Em glúten Lactose O açúcar Por que que virou Um bicho papão Isso? Na internet Isso está proliferado? Sim Então hoje em dia Também É Tem muitos Digamos assim Bicho de sete cabeças Ali que Eles acabam Se formando Principalmente Nesse ambiente Da internet E a gente tem que Tomar cuidado Até com essas informações Que a gente acaba Vendo ali na internet Né? E sendo espalhadas Muitas vezes De forma erronea Ou até mesmo Digamos assim Aumentada Né? Mas assim Alimentos que tem Um excesso de açúcar E trigo Né? Farinha branca De forma geral Eles são alimentos Muito calóricos E eles acabam Facilitando Ou favorecendo Um ganho de peso Por parte do paciente Porque são alimentos Que além de ter Uma densidade calórica Energética alta Que a gente fala Eles são alimentos Altamente palatáveis Então eles vão Nos dar aquela Vontade ali De estar ali Fazendo Se alimentando Desse tipo de alimento Por exemplo Um panetone Um chocotone Uma pizza São alimentos ali Que vão remeter A gente a boas lembranças A memórias Então são alimentos Que eles vão nos Dar ali um certo Tipo de conforto Tem uma alta quantidade De calorias ali Então eles acabam Sendo alimentos Que se a gente Tem ali Com recorrência Na nossa alimentação A gente vai tender ali A ganhar peso Então assim A gente tem que cuidar Na verdade A frequência A quantidade Desse tipo de alimento Que eles são mais palatáveis E com uma densidade calórica Maior Que a gente come É claro que o nutricionista Ele ajuda muito Nesse aspecto Porque você tendo ali Um cardápio Ou acompanhando ali Alguém montando A sua dieta Você consegue ali Ter momentos De prazer Bem programados Na sua dieta Onde você não vai comprometer De certa forma O seu objetivo Ou tanto estético Quanto a sua saúde No geral Verdade Já em relação a Por exemplo Tirando essa parte Da farinha branca E tal Em relação a lactose Ou a glúten Tem vários mitos Que são formados Na internet Hoje em dia Como se ninguém Pudesse comer glúten Ou que a lactose Fizesse mal E isso são Na verdade Mitos realmente Espalhados na internet Porque tanto a lactose Quanto o glúten Eles não são alimentos Que vão inflamar Ou fazer mal Para a pessoa Tem condições específicas Ou doenças específicas Onde pessoas Não vão poder ali Ou vão ter uma limitação A esse tipo de alimento Por exemplo Quem tem intolerância A lactose Vai ter ali Sintomas E vai se sentir mal Toda vez que Comer alimentos Que tenham ali Derivados Sejam derivados Do leite E já em relação A por exemplo O glúten Pessoas que são celíacas Que tem a doença Realmente não conseguem Absorver o glúten Elas também Vão ter ali Uma certa Sintomas O intestino Vai ficar mais inflamado Por conta de estar Comendo esses alimentos Mas agora Uma pessoa saudável Que não tem essa condição Vai deixar de fazer tudo Porque virou moda Exato Vai cortar o glúten Com que sentido Na dieta dela E daí O que às vezes Corrobora Com às vezes espalhar Esse tipo de mito É que Uma pessoa que comia Extremamente errado E cortou o glúten Da dieta Ela acabou emagrecendo Mas às vezes Ela não tinha ali Uma doença celíaca Uma intolerância ao glúten O que acontece Que ela acabou emagrecendo É que muitas vezes Esses alimentos Que ela comia Que tinha glúten Ela comia ali De certa forma Mais desregradamente Comia alimentos Com uma quantidade Maior de caloria De forma mais recorrente E quando ela passa A fazer uma dieta Que ela cortou o glúten Na verdade Ela está melhorando A alimentação dela No geral Mas não por ter cortado O glúten em si Então assim Se formam esses Vieses de informação Ali Muitas vezes As pessoas Acabam se confundindo E é verdade Não é porque Eu falo que Na internet Tem muito modismo Tem Tem que cuidar Com as influências Por aí Que As pessoas Vão por elas Então tem que cuidar Porque Eu acho que Vamos imaginar A pessoa que é acostumada A comer uma pizza Toda semana Come uma vez por mês Isso aí não vai alterar O organismo dela Até a dieta dela E também não precisa Comer um quilo de pizza Exatamente Você pode ter ali Um controle da quantidade Quando você Se propor a comer Algo mais gostoso Então assim A frequência Com que você come aquilo A quantidade Que você come daquilo No final das contas Ali o equilíbrio Seria a chave Para você se manter E você não precisa Cortar tudo Você não precisa Não ter momentos Ali com seus familiares E amigos Onde você vai estar também Celebrando em volta De comidas gostosas Verdade O menos é mais Não precisa você extrapolar É só você também Ter a moderação Sempre Doutor Nossa Eu teria muitas outras Perguntas Para fazer para ti Mas eu acho Que nós vamos ter que Marcar uma outra oportunidade Porque eu quero falar De as injeções Na barriguinha Então tem muitas outras Perguntas aí Para o doutor Mas o nosso tempo Está acabando Eu vou te deixar Bem à vontade Para você deixar O teu recado O teu conselho Para quem está aí Acompanhando a gente Então assim gente O meu conselho Para a maioria das pessoas Para todas as pessoas Na verdade É Se exercite Se movimente Não deixe para depois Faça ali o que está Ao seu alcance Coma Com equilíbrio Se consulte com regularidade Com profissional de saúde De confiança Com seu médico Com seu nutricionista Faça essa manutenção Faça essa manutenção Da sua saúde Para lá para frente Você Não precisar estar Se tratando em si Com vários medicamentos De doenças ali Comorbidades Que foram Que foram ali Se instalando Com o tempo Devido às suas escolhas Ou às suas atitudes Então assim Se previna Faça essa manutenção Que com certeza Você tem tudo Para ter uma vida Com saúde Longevidade E poder aproveitar Os momentos Com quem você ama E É isso E está aí Temos Temos o contato Da clínica Aqui doutor Você quer deixar Algum contato Ou seu instagram Seja o que for O meu instagram Então Está como Pedro Ripoli Doutor Pedro Ripoli Você acha ali O contato Da clínica Aqui Eu não vou saber De cor Mas é o Instituto Respiraire Aqui em Foz Então estou Trabalhando nessa clínica E para quem quiser Agendar uma consulta Será muito bem-vindo Com certeza Para a gente Poder estar Te ajudando Em todos os aspectos Da sua saúde Estética E tudo que envolve Essa área Da nutrologia Verdade Prevenção É o melhor caminho Sempre Vamos cuidar Como disse o doutor Anteriormente Vamos deixar Que a doença Se instale Para depois Procurar um profissional Vamos começar A cuidar logo E envelhecer Com qualidade De vida Com certeza Muito obrigada Doutor Por este momento Eu devo retornar Conversar Mais um pouquinho Com o doutor A respeito De saúde E como envelhecer Bem Que é o caminho Eu fico por aqui Em nome de TVUP A TV feita Por você É um prazer Muito grande Poder estar aqui Com vocês Quero mandar Beijos e abraços Para o pessoal Todo de Moarama Guaíra E também Cianorte Que bom Estar com vocês Novamente Cianorte Beijos e abraços E até lá Tchau